Música 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 Já acabou, a quarta semana dele já Ele está indo embora com um mês Música Ele está no mês certo Porque ele já está mandando super bem Já fez carro pra caramba aqui Agora ele já está desmontando já a mala Vai começar a fazer o granito dessa mala aqui Depois eu vou mostrando O trabalho dele, ele fazendo o granito Pra vocês verem, beleza? Fala galera, Raquel já acabou o granito aqui Da mala Ele está indo pro granito aqui do Capu e o Danilão Está fazendo o granito Do teto, mas o foco aqui é no Raquel Desse vídeo Música Aqui tem umas pedrinhas pequenas e médias Aqui tem umas pedrinhas pequenas e médias Vamos ver galera, hoje é o último dia do Raquel Pegou uma mala pra poder fazer aqui Último dia dele Essa mala está amassada aqui de fora a fora Vai ser uma mala um pouquinho trabalhosa Porque ela é soldada ali em cima Mas vai dar tudo certo, tenho certeza Essa mala tem que tomar uma porrada aqui Tem umas consequências aqui Consequências aqui Beleza, a gente vai estar fazendo aí Música 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 colocar dedo e depois você vai dar só mais um acabamento zinho agora né seguir na telha aqui pra dar uma olhada aqui ó tem um acabamento vim aqui pra fazer ainda tá ferramenta que está usando galera ele trabalhou muito com cola aqui bastante bola pra trazer o amassado sem alterar a granulação amassado que a gente tem que trabalhar mais com a cabeça do que com a ferramenta que eu tento explicar eles aqui quanto menos às vezes você usar uma ferramenta pra ter um retrabalho depois melhor fica o acabamento no final muito bom hoje é o último dia dele